Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 24 de setembro a 1º de outubro de 2023, Maria passa na frente abrindo as portas para a sua vida, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, Por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Mãe 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 E também porteira Maria passa na frente E cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege a todos teus filhos Maria eu te peço, passa à frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado Depois de ter invocado a tua proteção Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus Pode resolver as coisas difíceis e impossíveis Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Invocamos para nossa proteção Durante a semana que se inicia São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor E São Jorge Guerreiro e sua falange protetora Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso De nosso Senhor Jesus Cristo E do Divino Espírito Santo Tenhamos uma semana protegida Amparada e fortalecida Em nome de Deus Sintam-se bem Sintam-se Perfeitamente bem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Permaneça conosco em Moração Deixando seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando este vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém Amém Obrigado.